Boa tarde, pessoal. Eu não tenho uma cara muito simpática, mas lá no fundo, no fundo, eu não sou antipático. Eu sei que muitos de vocês me conhecem porque eu dou sentenças e vocês mexem com sentenças, às vezes confirmam, às vezes reformam, mas nas sentenças você já, com certeza, já consegue perceber o sentimento, a noção que aquele juiz faz do processo, da legislação, como é que ele percebe as coisas. Eu até preparei, antes eu vou colocar, esse material que eu coloquei aqui no computador, eu tentei fazer ontem e antes de ontem e não consegui, porque já há muito tempo que eu estou sem dar aula e perdi o traquejo com esse sistema. E aí eu vim aqui rapidamente, encontrei uma ex-funcionária lá de navegantes, ela me ajudou, mas ficou tudo sem acento. Então é que o computador esse aqui, a gente não conseguiu achar o tio nele, nem o circunflexo, eu pensei que era contra o PH, mas também não era. Quem é mais antigo vai lembrar que quando a gente usava o editor de texto chamado WordStar, para fazer o Cedilha, tinha que digitar quatro teclas ao mesmo tempo. Era contra o PH+, então você dizia contra o PH+, era um caos. Veja como eu sou antigo. Bom, mas eu preparei umas palavrinhas iniciais aqui, que eu já escrevi, então vou ter que dizer. Eu escrevi aqui que o meu interesse era fazer desse encontro um encontro... Eu escrevi inesquecível, mas vamos deixar diferente, tá? Para ser mais modesto, né? Na verdade, a minha intenção aqui hoje não é ensinar muita coisa para vocês, tá? Até porque eu percebo que os assessores de juiz, na mais das vezes, estão mais aptos ou em iguais situações do que os juízes. E como os juízes acabam lendo menos no dia a dia, os assessores leem mais. Absorvem muito conhecimento técnico e teórico, e o juiz vai ficando naquele dia a dia, naquele métier, e vai aprimorando apenas conhecimento, mas adquirindo mesmo é mais complicado. Tem algumas exceções, tá? Você pega aí o Reinaldo, por exemplo, que ele é um louco. Pode internar. Mas então o que eu queria dar a vocês é uma visão prática daqueles conhecimentos que nós já adquirimos ao longo dos anos, pela leitura e pela aplicação dos conceitos aos casos concretos. Desculpem. Isso implica em perder um pouquinho o método. Porque quando a gente começa a aplicar conhecimentos a casos concretos, o método começa a ficar, né? E até em certos momentos, afastar-se de alguns conceitos doutrinários e de algumas discussões que, na verdade, não resolvem muito a pena. E também não ter grandes conceitos doutrinários, tá? E também, essa nossa aula aqui, pode eventualmente não ter grande valia para concursos. Porque se chegar uma questão lá no concurso, talvez você não tenha que responder o que você viu aqui. Mas vai ter grande valia para vocês analisarem uma sentença, fazerem um voto, darem uma minuta para o seu colega. Com certeza, tá? Todo conhecimento é construção. E para construir, para construir a gente tem que desvestir-se de dogmas e ideologias. Para construir a gente tem que deixar um pouquinho de lado aquilo que eu penso sobre esta coisa. Sabe? Para construir o conhecimento. Do ponto de vista científico é isso, né? Quando você vai relacionar uma coisa, você se desveste, tira tudo. Tira tudo, tudo, tudo. O que pode ser, o que me disseram, o que eu acho, o que eu é. Corta tudo até chegar na mínima porção. Daí, daquela porção, você vai extraindo. Essa é a teoria do método, né? Método é isso. Você pega, tira tudo, tudo que me disseram sobre isso, tudo que eu sei, tudo que... Isso tudo não vale nada. Tudo que o meu inconsciente não disser que é absolutamente verdadeiro, eu retiro. Por exemplo, o que é absolutamente verdadeiro? O homem respira. Bom, isso é verdadeiro. Então, eu não preciso provar isso. O resto, eu preciso provar. Certo? Então, para construir esse conhecimento pessoal, eu queria que a gente se desvestisse um pouquinho das nossas ideologias. Eu, quem já viu as minhas sentenças, eu, ao longo da vida, eu fui mudando o meu pensamento ideológico. Eu fui percebendo coisas, percebendo coisas, percebendo coisas, e fui... Nós vamos nos amoldando. O tempo, o tempo é um molde perfeito para a gente ficar... É como aquelas pedras que ficam expostas ao vento e à chuva. Se você viu elas 10 anos atrás e viu hoje, parece que não é a mesma pedra. Porque ela foi ganhando contornos que foram definidos pelo vento, a chuva, a exposição a essas intempéries deram a ela outras características. Então, para a gente trabalhar sobre prova e para tentar se desvestir desses conceitos, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês, vamos ver se vai funcionar? Funcionou. É a aplicação ou não do princípio da proteção no processo do trabalho. Vocês lembram, todos nós sabemos, não há nada aqui, que no direito material, o princípio da proteção é totalmente aplicável. E o princípio da proteção é atravestido através desses três conceitos básicos. A condição mais benéfica, a norma mais favorável e o indúbio para o operário. No direito material, isso é absolutamente tranquilo. Dificilmente alguém vai contestar isso. A única contestação que se faz é em relação ao princípio do conglobamento. Vocês estão dominando isso? Tranquilo isso? Mais ou menos tranquilo? Conglobamento se sabe. Ou seja, se eu tenho uma norma mais favorável, se eu tenho um elemento de uma norma mais favorável, eu não posso pinçar esse elemento e jogar fora o resto. Se a minha convenção coletiva prevê que o meu adicional de horas extras é 80%, eu não posso pegar esse 80% da convenção coletiva a meu favor e dizer que aquela compensação de jornada prevista na mesma norma não vale. Isso é o princípio do conglobamento. A norma vale como um todo. E a ideia mais comum nesse sistema é que a norma, que num conjunto de normas, duas normas, a possibilidade de que a norma mais favorável seja a norma mais próxima. Qual é a norma mais próxima? Se tiver uma convenção coletiva e um acordo coletivo, possivelmente o acordo coletivo é aquele acordo que está mais favorável, porque está mais próxima. A questão é essa. Também o indúplio apresário e a condição mais benéfica. A questão é essa. Esses princípios, esses princípios que são de direito material, eles se aplicam ao direito do trabalho? Quem é que quer dar um palpite aí? Quem é que quer dar um argumento a favor e um argumento contra? Sim. Não tenham vergonha, tá, pessoal? Eu aqui trouxe aqui um cartão amarelo para quem... Não tenham vergonha de participar. Quem é que quer dar um argumento a favor da aplicação do princípio? Tem muitos argumentos a favor. O arquivamento. A pena de confissão. O princípio protetivo, de uma condição mais benéfica para o empregado, ou seja, a ausência dele não importa em que ele seja confesso. É isso, né? Mas, assim, pode ser, pode ser. Não está errado, não. Pode ser. Eu tenho uma interpretação um pouco diferente, mas analisando sobre esse prisma realmente não está errado. Mas eu queria um outro exemplo mais concreto de aplicação disso na apreciação da prova. Na apreciação da prova. Na apreciação da prova, lá, lá, no frigir. A presunção de veracidade dos cartões e a distribuição do ânus da prova, muitas vezes em favor do autor, por causa que o empregador detém os documentos. A presunção de veracidade é a favor do empregado? Por exemplo, se o cartão ponto está colocado lá, que entrou às seis da manhã, mas aí se aplica a norma mais favorável nesse caso? Veja só, vamos, vamos, na boa, sabe? Vamos conversar. Nós estamos conversando aqui, nós estamos entre amigos, tá? Assim, o cartão ponto da empresa X, o Tribunal Regional do Trabalho. Do Segurança do Tribunal Regional do Trabalho. Ele assina o cartão, chega às cinco da tarde, sai às dez da noite, ou ao contrário, assina o cartão. Ele pede horas extras lá, e no cartão tem algumas horas extras e outras vezes não tem, mas ele diz que faz muito mais do que está no cartão. Ele diz, não, aqui no cartão eu assinei que entrava às 17, mas na verdade eu entrava às 16 e 20. A presunção é a favor dele ou a favor do cartão? Então, nesse aspecto, não se aplicaria a condição mais benéfica. O que é o empregador? Também, mas é assim, tá certo, mas aí já é um outro critério. Aí o critério da presunção. E da aptidão para a prova. Pode falar. Sim. Pregressa do empregado. Que vai anterior. Na verdade, o que eu queria tentar é o seguinte. Existem argumentos extremamente fortes em favor de que esse princípio, o princípio da proteção no processo de trabalho, também se aplica ao empregador, porque, afinal de contas, ele é a parte mais fraca na relação. Isso ninguém duvida. Quem é que vai duvidar que o empregado do Bradesco tenha as mesmas condições de enfrentar o Bradesco que o Bradesco de constituir advogado, constituir profissional? Ninguém em sã consciência imagina isso. Então esse seria um problema. O problema é que no direito, quando chega lá no processo, quando chega lá no processo, na constituição da prova, me parece, e boa parte da doutrina entende assim, que ali já não existe mais diferença entre empregado e empregador. O que exige a proteção do trabalhador é o direito material, que deve amparar essa relação. Mas chegando lá dentro do processo, chegando dentro do processo, o processo se resolve pelo ônus da prova. Pelo ônus da prova, pela aptidão para a prova e pela presunção. Então, a maioria da doutrina entende que, chegando do processo, dentro do processo, não vige o princípio da proteção. O princípio da proteção, ele funciona na relação de trabalho. Essa, a legislação ampara e é amparadora. Quando chega dentro do processo, a prova deve ser analisada, literalmente, fechando os olhos. Fechando os olhos. O que é fechando os olhos? Qual é o ônus do segurança do tribunal? Bom, se a empresa tem até 10 empregados, ela tem que ter cartão ponto. Se ela tiver cartão ponto, ela tem que juntar. Se ela não tiver, presume-se a favor do empregado. Presume-se. Mas não quer dizer que seja... Em caso de não haver prova, mas não quer dizer que a outra parte não possa provar o contrário. Então, assim, na distribuição do ônus, isso é importante, então, a gente definir. Na distribuição do ônus, essa postura, essa postura legal, essa postura que é legal, e que também é ideológica, de proteção ao contrato de trabalho, ou ao menos favorecido na relação, ela tem uma vigência muito pequena. Por quê? Porque dentro do processo, a partir do momento que o processo está em andamento, constituído o processo, o que vige são outros princípios. Por quê? Porque a lógica é o seguinte, dois processos de pessoas idênticas, com a prova idêntica, deveriam ser julgados da mesma forma. em relação ao processo, ou seja, dois processos idênticos, com a prova idêntica, do ponto de vista processual. Claro, eu posso fazer uma análise material. Por exemplo, tem dois vendedores, que entram pedindo vínculo de emprego. Trabalham na mesma empresa, no mesmo carro até. Um pode ganhar e um pode perder pela análise material que eu faço. Mas pela análise processual, eles deveriam ter o mesmo resultado. Ou seja, as provas, a validação que o juiz dá à prova, deveria ser parecida, idêntica. Por isso é que tem os critérios mais ou menos objetivos de apreciação da prova. Pode falar. A petição inicial do processo de trabalho não é tão rigorosa como uma petição inicial do processo civil. Então, por aí, já tem um olhar mais benéfico para o trabalhador. É menos rigoroso para o trabalhador. Então, essa tese de que haveria uma igualdade na questão processual, ela não é tão rígida também. Vamos lá. É ponderável. Porque no processo de trabalho, em rigor, em tese, o autor dá os fatos e o juiz aplica o direito que ele entender cabível naquele caso. Nós estamos falando sobre prova de fato. Prova é sobre fato. Ou prova de direito se faz com documento. A lei X prevê Y. Se a lei prevê, está definido. Se a lei não prevê, não posso fazer nada. Não é assim? Sim. É que um fato pode gerar mais de uma consequência jurídica. Claro. Nesse caso, o autor não precisa especificar em profundidade as suas pretensões. O que eu digo assim, vamos imaginar um caso de justa causa. Justa causa por desídia. Já te dou a palavra. Justa causa por desídia. Aí a empresa diz que o cidadão é desidioso. Aí ela junta lá cartões ponto, que tem duas... O cara trabalhou seis meses e tem 25 faltas. Na vigésima sexta, a empresa depois de dar duas advertências. Certo? Caso um. Caso dois. A empresa diz que ele é desidioso e não junta os cartões. Se a empresa juntou os cartões mostrando que ele tinha todas essas faltas aí, o juiz tem duas soluções. O fato está aprovado. Ou seja, as faltas que deram, o juiz vai analisar somente um caso. Direito material. Se aqueles fatos geram ou não a justa causa. Mas o fato em si, o fato em si que importa está aprovado. Ao contrário. Se a empresa diz que ele faltou, faltou, faltou e não junta a prova da falta, não junta a prova da desídia, aí quem é que tinha o ônus de provar a desídia? Então ela vai perder não porque eu estou protegendo o trabalhador, ela vai perder porque o ônus da prova era dela. É isso. É isso que tem que ficar claro. O trabalhador, quando não ganha, não é porque ele, é porque faltou de prova, eu não posso compensar, no meu entendimento, e alguns, já estou falando aqui ideologicamente, mas assim, eu não posso compensar essa ausência de prova com o princípio da proteção. assim como não posso penalizá-lo quando o ônus da prova não é dele, ou quando a presunção está a favor dele. bom, o que eu queria tentar explicar para vocês é o seguinte, esse é o primeiro dilema que nós temos que cortar, quebrar. E nós vamos, ao longo do tempo, na análise da prova, perceber que é difícil cortar esse dilema. Não é fácil quebrar essa questão, porque nós estamos impregnados disso. nós estamos impregnados disso. E há casos concretos que vocês veem todos os dias de situações que o trabalhador apresenta a demanda sem ter uma prova positiva, forte sobre o fato, ou mesmo um indício de prova sobre o fato, e acaba sendo ou contemplado, ou mal contemplado, ou perdendo a demanda, ou ganhando a demanda. Mas, no direito processual, é importante a gente ter essa ideia. Esse princípio da proteção, ainda que seja aplicável, do ponto de vista científico, do ponto de vista científico, ele deveria, primeiro, o seguinte, de quem é o ônus? De quem é o ônus da prova? É de quem alega fato constitutivo, e de quem é o ônus da prova da negativa, é da empresa. Se a questão é toda constitutiva, a prova vai ser do autor. Se a questão é toda negativa, do fato, a prova vai ser da empresa. Como é que são as três coisas lá? Modificativa, extintiva? Impeditivo, modificativo, extintivo. se o cidadão chega lá e diz o seguinte, eu trabalhava vendendo café para você, a empresa nunca trabalhou para mim, a prova é de quem? Do autor. Se a empresa diz o seguinte, não, ele trabalhava para mim, mas era só dois dias por semana, a prova é de quem? da ré. É isso. Agora, o que eu vou julgar desses dois dias por semana, aí é direito material. Aí é direito material. O que eu não posso é modificar esse ônus. O que eu vou julgar dois dias por semana não é empregado? É uma questão. Dois dias por semana é empregado? É outra questão. Aí é direito material. certo? Mas o ônus do fato, do fato, esse pertence a cada um. A questão que eu ia fazer é que muitas vezes é... E às vezes acontece, muitas vezes, quer dizer, não exageradamente, é a questão de o juiz entender na fase instrutória, uma audiência, por exemplo, que não há por que fazer determinada prova porque o ônus seria do outro, da parte adversa. Aí se encerra, do ponto de vista processual, está feita a coisa, vai a um recurso, chega ao tribunal, alega-se ser ser bem defesa, volta-se à primeira instância e lá, com a instrução novamente reaberta, acaba invertendo aquela posição do juiz. Então, do ponto de vista do processo, aparentemente, o resultado tinha que ser um só. Ele acabou indo para um lado por problema de instrução, processo, e depois, no segundo momento, acaba invertendo o resultado daquela decisão e aí é um problema do ônus, é um problema da condução do processo, não? Está perfeito. É assim, é que na verdade, é isso que eu digo, nós, juízes e servidores e assessores, estamos tão impregnados em não definir exatamente quem é o ônus de quê, quem é o ônus do quê, que a gente acaba, não, isso aqui é o ônus do fulano, isso aqui é o ônus do cicrano. Por exemplo, o empregado, esse vínculo de emprego, aí o empregado, não doutor, eu quero ouvir prova que eu trabalhei. Não, 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 se a empresa não tem testemunha, eu não vou ouvir ninguém. Entendeu? Se a empresa não tem testemunha, eu não vou ouvir ninguém. Não doutor, mas eu quero provar, esse ônus é meu. Não, 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 eu estou convencido. A mesma coisa é o contrário. O cidadão leva lá uma testemunha, o juiz se convence com aquela testemunha, a empresa, não doutor, mas eu quero provar, não, 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 o ônus era dele, já está resolvido. Não, o ônus era dele de provar o fato constitutivo. O meu é de provar o restante, ou contestar o fato constitutivo. Então, essa é uma realidade. Qual é a minha ideia de que vocês reflitam para tentar resolver esse dilema? É o seguinte, o princípio da proteção abrange ou não o direito processual? Do ponto de vista de ônus mesmo. Do ponto de vista de ônus mesmo. Ônus, ônus, ônus. Quem tem ônus e provar o quê? Tem uns casos, vocês devem ter visto aqui. eu vejo que a proteção, nesse caso, há na inversão do ônus da prova por quem é mais capaz de produzir aquela prova. E a aptidão. É, da aptidão. E a aptidão. É, o caso clássico, por exemplo, o cidadão que diz eu fui eleito pela CIPA. Olha só a situação. Eu fui eleito pela CIPA. Ele tem algum ônus? Um empregado? Qual é o ônus dele? De verificar a data em que ele foi. Ele diz eu fui eleito pela CIPA na eleição de 2008. 2012. Quem é que tem o documento da CIPA? É o trabalhador? Ele tem algum ônus em relação a isso? Nenhum. Então, essa questão de inversão do ônus da prova, eu acho que se refere mais a momento. O ônus da prova sempre é de alguém. Ou do empregador ou do empregado. No caso da CIPA, por exemplo, que é um caso clássico que eu sempre cito, é o seguinte, no caso da CIPA, todo ônus é do empregador. Ele tem que provar. Número um, ah, na minha empresa não tem CIPA. Muito bem. Ele tem que provar que a empresa dele não se caracteriza para ter CIPA. Por quê? Porque esse é um fato impeditivo do direito. Número dois, o fato modificativo. Ele não foi eleito. Traz a ata dos eleitos. Número três, um fato extintivo do direito. Ele foi candidato e perdeu a eleição. Mas quem tem que trazer esse documento? A empresa. Para o trabalhador, basta dizer. Por isso as pessoas dizem, ah, no direito do trabalho basta alegar. Não. Basta alegar quando o ônus da prova de determinado documento que não tem aptidão para a prova, aquele que tem a obrigação legal de possuir o registro. Mas nós já vamos chegar lá. O que eu queria só que vocês mentalizassem nesse primeiro momento é isso. É, independentemente do que eu penso pessoalmente disso. Independentemente, ah, mas eu, não pode ser assim. Mas tá, mas vamos pensar, refletir. Em relação ao ônus de cada um. Se eu separar sempre em cada caso concreto, somente o ônus de cada um, será que eu consigo resolver todos os processos? Nós vamos ver casos concretos em que nós vamos acabar tendo decisões mais ou menos unânimes só distribuindo pelo ônus. Eu acho que esse caso da CIPA, alguém discorda disso? Que o ônus é da empresa? Mediante simples alegação? Por quê? Porque o fato constitutivo do empregado só pode ser verificado através de um documento que só quem tem é a empresa. Ninguém mais tem. Só quem tem é a empresa. Então aí quem tem aptidão para a prova é a empresa. O trabalhador não tem aptidão de provar isso. Só a empresa. Beleza? Vamos em frente? Vamos lá. O próximo passo é nós falarmos sobre ônus, aptidão, obrigação e presunção. Bom, aqui nós já entramos na nova formulação do artigo do CPC em confronto com o artigo 818 da CLT. Manuel Antônio Teixeira Filho, quando fala das provas, ele fez um trabalho bem interessante e chegou à conclusão que o artigo 818 não era compatível com o antigo 333 do CPC. Mas ele não levou muita gente com ele nessa coisa. A maioria dos aplicadores da lei, da própria doutrina, entende que é compatível. E o artigo da CLT é mais simplório. O ônus da prova incumbe a quem alega, ele diz lá. O CPC, o novo artigo do CPC, o 373, praticamente diz a mesma coisa que o anterior. Ele traz apenas uma novidade em potencial. É que diz que a parte não tem obrigação de produzir prova contra ela mesma. Não mudou muita coisa porque isso já era um princípio. Então, o ônus da prova, do ponto de vista técnico, científico, continua sendo do jeito que era antes. Ou seja, incumbe a quem alega o fato desde que, e as exceções são, a aptidão para a prova e as presunções a seu favor. Essas são as duas situações. E aí que vem, então, a lógica na produção da prova, a lógica na apreciação da prova, do ponto de vista sistêmico, seria assim. De quem é a prova? De quem tem o ônus? Mas quem tem o ônus não provou. Então, passa a ser de quem tem aptidão. Certo? Mas quem tem aptidão também não trouxe nada. Então, passa para as presunções. E as presunções são muito claras. Ou são aquelas de fatos não contestados, fatos admitidos, ou aqueles fatos tarifados. O que são fatos tarifados? são aqueles que a lei já diz, né? Se você não trouxer os livros fiscais onde consta tal coisa, você vai ser condenado. Caso prático. Lá em Navegantes, teve um caso bem interessante. Deixa eu sentar de frente para vocês aqui. Lá em Navegantes teve um caso bem interessante. Talvez até tenha chego algum aqui para julgar em algum gabinete. Uma pequena empresa contratou diversas costureiras e fazia costuras para as empresas Marisa, etc. Renner, Marisa. Aí, essa empresa recebia um valor fixo por mês, cerca de 300 mil reais aproximadamente. e tinha aproximadamente umas 20 costureiras e toda a infraestrutura. Passados quatro, cinco meses, começaram a aparecer demandas daquelas costureiras dizendo que não haviam recebido a rescisão, que haviam sido dispensadas e que não haviam recebido a rescisão. A gente chamava a empresa e ela apresentava o TRCT tudo assinadinho, coisa mais linda. TRCT assinado, um pau, um pau. E aí, teve um caso que foi, para mim, foi emblemático, que a costureira, o TRCT da moça deu 3 mil e alguma coisa e o salário dela era 1.200 reais. Aí, eu perguntei, mas a senhora não recebeu aqui? A senhora assinou esse documento aqui? A senhora não recebeu esse valor? Aí, a costureira olhou, quanto é, doutor? Falei, ó, isso aqui até foi 3.800 e pouco. Ela riu para mim. Se eu tivesse recebido isso, nunca estaria aqui. E eu fiquei pensando, puxa vida, essa mulher está dizendo a verdade. Mas eu, se eu não, se eu tivesse que julgar de acordo com a lógica processual, eu não tinha como, eu tinha como dizer que ela, eu tinha como aplicar o princípio da proteção e dizer que ela não tinha recebido? Eu podia dizer que ela não tinha recebido aquele valor se ela tinha assinado o TRCT, homologado, ela tinha ido no banco recebido o fundo de garantia? Eu podia dizer, não, ela assinou, mas ela disse que não recebeu? Então, eu fiz uma coisa que resolveu o problema. Convencido que ela poderia ter razão, eu determinei a empresa que juntasse os registros contábeis. Se pagaram, pagaram. Traz os registros contábeis. O que aconteceu? Estava lançada a rescisão dela. Estava lançada realmente. Mas naqueles três meses que houve a rescisão, a empresa teve uma despesa de quatrocentos e poucos mil e uma receita de trezentos. Ou seja, ela lançou isso contabilmente, mas efetivamente não pagou. Então, ainda que, onde é que eu quero chegar? Ainda que a lógica da produção da prova seja esta, às vezes, quando você está, quando você perceber, quando o juiz perceber que a coisa está indo por um caminho meio derivado, porque falsidades estão cheias por aí, parece-me que inclusive a empresa recorreu disso. Não sei qual foi a decisão do tribunal, acho que o tribunal reformou a minha sentença. Mas eu fui lá e busquei a contabilidade e constatou, acho que reformou. Porque depende das turmas que caem aqui, o pessoal é bem rígido. Então, pessoal, qual é a lógica na apreciação da prova? Então, tudo bem acentuadinho, tudo bem acentuadinho. Não é lógica só na produção, é lógica também na apreciação da prova. Primeiro e segundo, ônus. E o ônus é aquele previsto no artigo 373. Sem dúvida nenhuma. É aquele. Quem alega tem que provar. Quem alega que o direito não existe por A, B ou C tem que não provar. Certo? E fora isso, tem aptidão. A definição de aptidão, a definição de aptidão para a prova, ela é complicada, mas isso é importante vocês saberem. Essa talvez seja uma questão de concurso. O que é aptidão para a prova? Quem está apto para produzir a prova? Isso vai responder umas questões também para vocês. Quem está apto para produzir a prova é quem tem a obrigação legal de possuir o registro do fato. Quem está apto de produzir a prova é quem tem a obrigação legal de ter o registro do fato. Observem isso. Aí, a pessoa diz o seguinte, não, a gente fazia um acerto de contas todo dia, a gente fazia lá, ele tinha um rascunho. Ah, tem lá no livro esse rascunho. Aí chega lá e a empresa diz, não tem livro nenhum. Aí a parte diz, não, mas eu quero que junte tal livro sob as penas de presumir-se verdadeira. Aí, a empresa diz, não, mas eu não tenho a obrigação legal de ter esse livro, doutor, que livro é esse? Eu desconheço. Eles dizem isso. Então é essa. Quem tem a obrigação legal de ter o registro do fato. Lembra do caso da CIPA? A empresa tem a obrigação legal de ter aquele registro. Né? Então, quem tem a obrigação de provar tal fato é quem tem a obrigação de ter. Essa pessoa é que está apta para a prova. Quem tem a obrigação de ter o registro do fato. Outra coisa, ah, eu quero as imagens da câmera. Tem câmera lá na empresa? Tem, mas as câmaras guardam imagens só até 30 dias. Não, eu quero que junte as imagens da câmera. As câmaras só tem imagens até 30 dias. A empresa tem a obrigação legal de ter aquelas câmaras? Como é que eu posso obrigar, como é que o juiz vai obrigar uma empresa sob as penas de presunção contra ela de juntar um ato processual que ela não tem obrigação legal de possuir? Né? Então, tem muito assim também processos em que o autor alega esse é um problema que a gente tem que resolver também. Vocês já devem ter pego isso. Chove liminares, pedido liminar de a empresa devolver CTPS. Ah, minha CTPS ficou retida, minha CTPS ficou retida. Isso tudo na alegação. O que é que eu defiro sempre? Eu defiro o seguinte, manifesta a empresa em 10 dias. como é que eu vou poder afirmar que a carteira ficou na empresa? Quem pode afirmar liminarmente sem nenhum indício de prova que o cidadão deixou a carteira lá? Isso acontece às vezes, sabe, com o contrato não registrado. Aí o cara diz, não, eu trabalhei lá 45 dias, no primeiro dia deixei a carteira, me mandaram embora e não devolveram a carteira. sabe? Pode ser que ele tenha razão? É provável que tenha razão. O cara não ia, o cara não ia, eu penso assim, às vezes quando eu chego em casa, quando tem aqueles pedidos sem, assim, sem prova nenhuma, né, eu falei, cara, mas o cara ia dormir à noite, ia pensar isso, hum, eu quero ferrar aquele cara lá, vou inventar uma coisa dessa? Claro que não, né? É claro que não, é claro que tem que ter alguma coisa aí. é claro que tem que ter alguma coisa por trás disso, é claro que tem que, o cara não foi para casa, não chegou em casa à noite e falou com a mulher, ó, mulher, amanhã eu vou ferrar aquele cara do bar lá, ele não me vendeu um pastel hoje, então amanhã eu vou dizer que eu trabalhei 40 dias para ele sem carteira. Sabe? Essa é uma elucubração meio maluca, né? Será que o cara fez isso? Será que o cara pensou? Pensou uma coisa dessa? Porque assim, às vezes tem caso lá que a gente fica pensando, meu Deus, né? O cidadão disse que trabalhou 40 dias aqui, o patrão, um bar, uma lanchonete, o patrão disse, nunca vi essa pessoa na minha vida. Como assim? Como pode isso? Sabe? Algumas coisas... Não é verdade, não há boa discussão, você não consegue levar ele a se diz dizer? às vezes consegue, mas não é fácil. Não é fácil. Eu vou mostrar para vocês depois uma teoria da Gestalt, por que que não é fácil. Por que que não é? Por que que é tão difícil você extrair a verdade verdadeira? A verdade verdadeira é muito difícil extrair. Por isso você tem que pegar ela pelas beiradinhas, pelos pelinhos que sobram. A verdade verdadeira é uma coisa bem complicada. A aptidão para a prova é de quem tem a obrigação legal de possuir o registro. As presunções são tarifadas, as presunções são aquelas que a lei diz que se presume. Não são aquelas que a gente imagina que presume-se. se a empresa se a empresa disse que o caminhão circula das 5 até as 22 horas, presume-se que tem porque na estrada não pode andar à noite. Não! Não é assim. Se o caminhão... Ah, não, porque ele é controlado por não sei o quê, por não sei o quê e tal. Então, traz os documentos e comprovam isso. Não, doutor. Aqui, lá em São Paulo, o caminhão só pode transitar à noite. Como assim? Eu vou presumir porque eu ouvi uma notícia de rádio, uma notícia de televisão, que é assim? Não. As presunções são tarifadas. As presunções são aquelas que as regras legais dizem. Ou a lei e a jurisprudência têm formado muitas jurisprudências sobre presunção. Inclusive, depois nós vamos ver sobre FGTS, equiparação salarial. Bastante coisa, bastante presunções que a jurisprudência já explicita. Próximo passo. Valoração da prova, critérios práticos. Isso aqui vocês não vão encontrar em lugar nenhum escrito. Isso aqui são coisas extremamente... Só minhas. Só minhas. Eu só escrevi para vocês hoje aqui. critérios práticos de valorar a prova. Se vocês procurarem valoração da prova, critérios práticos, bem acentuado assim, vocês não vão encontrar... Vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Primeiro critério que eu utilizo lá. Não, esses critérios, esses critérios, primeiro, não é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eles estão todos no mesmo nível hierárquico. Certo? Número um. Não é a quantidade de testemunhas que dá credibilidade ao fato. Não é a quantidade. Uno tertius, uma testemunha, não tem menos valor do que três testemunhas. Essa semana, essa semana, teve um caso lá, de um... Vou contar para vocês, já que estamos nos fatos históricos, cai bem aqui. O cidadão disse que teve uma promessa de emprego negada. A casa era o seguinte, ele foi em uma empresa, conversou com o pessoal, fez entrevista e tudo, e ficou esperando ser chamado. Dali a pouquinho, aparece uma mensagem no celular dele, pelo WhatsApp, fulano, apareceu uma vaga. Dá uma chegadinha aqui. Lá foi ele na empresa, a empresa deu para ele, vai fazer o exame médico, traz a documentação, vai fazer o exame médico. Ele deixou a documentação, foi fazer o exame médico. Quando retornou do exame médico, a empresa diz, me arrependi. Não quero mais contratar. Aí o cara disse o seguinte, mas eu tinha pedido, a conta do outro emprego. Já fui lá, depois da entrevista, me chamaram dizendo que tinha uma vaga, me mandaram trazer os documentos, me mandaram fazer o exame médico. Pois bem, ele diz isso, a empresa dizia não. A empresa dizia não. Realmente, ele foi fazer o exame médico, nós autorizamos a fazer o exame médico, mas ele não deixou documento nenhum. Ele não deixou documento nenhum. Nós mandamos fazer o exame médico para ver se ele estava apto, fazia parte do processo de seleção, o exame médico. Em nenhum momento foi prometido emprego. Aí veio uma testemunha dele e disse, não, eu vi lá na empresa, vi ele falando com o chefe. Aí veio a testemunha da empresa e disse o seguinte, não, eu conversei com ele e em nenhum momento prometi o emprego. eu até mandei uma mensagem para ele dizendo, tem vaga. Tem vaga. Ó, vai fazer o exame médico. Você vê que todo mundo tem razão, né? Ponto. Uma testemunha para lá, uma testemunha para cá, vamos julgar conforme o ônus da prova. Não é verdade? Vamos julgar. Qual seria o julgamento, eu não vou dizer, mas vamos julgar conforme o ônus da prova. Aí a empresa disse, mas eu quero ouvir mais uma testemunha. Aí eu até olhei para o cara e disse, tem certeza, doutor? Tenho. Tá bom. Testemunha. Não, eu estava lá. O senhor estava lá quando? Estava lá quando o rapaz foi levar o exame médico. E daí? Deu o chefe e disse para ele, não quero mais você. Acabou o processo. Essa testemunha vale mais que as outras duas. Entendeu? Ela só disse uma coisinha. O cara disse, não quero mais você. morreu o processo. Aí o advogado da empresa fez assim. Bom, quanto vai ser indenizado? Agora vocês já sabem qual é o resultado. Realmente a empresa fez todo o processo e não contratou o cara. Podia, não podia. Você tem que indenizar, não tem que indenizar. Frustrou a expectativa. Tem direito a indenizar. É outra coisa. Agora, o fato. O fato ficou provado por uma testemunha. Não por duas, não por três. Segunda coisa, a posição social não é a posição social que dá segurança. Você é de concórdia, não é? Quem é de concórdia? Tu? Não? Tem alguém de concórdia aí? Não? Lá em concórdia, quando eu trabalhava em concórdia, teve um cara, chegou um cara de uma empresa, chegou para mim, 20 anos, é a segunda vez que eu venho aqui. Eu detesto o seu trabalho, não sei o que, não sei o que. calma, amigo, vamos tentar resolver isso aqui e tal, na boa. Aí o cara disse, não, da outra vez eu perdi a ação. Eu trouxe aqui o padre, o delegado, e o juiz não acreditou em nenhum deles. Eu disse, não, mas o que é que ele sabia? Mas não importa se ele sabia, era o padre e o delegado. Então, então, assim, só que tem gente que pensa que a posição social dá mais segurança. Eu estou com o Embrusque também, me lembro de um caso, o cidadão, ele era atleta, e ele estava pedindo vínculo com a municipalidade. E veio depor, a favor dele, o secretário municipal do esporte da época, que era da antiga administração que tinha perdido a eleição. Bom, mas o secretário, o problema é que atleta, atleta sai no jornal, né? Atleta sai no jornal, fulano fez teste e foi contratado. A partir de 20 de janeiro, nosso time está reforçado com o Beltrano. E aí o secretário foi lá e disse um monte de bobagem. nada daquilo, né? Aí é o seguinte, aí o advogado do reclamante para mim, daí, doutor, gostou do secretário? Eu falei, olha, doutor, a senhora disse para ele que ele não foi preso por um detalhe. Pode dizer para ele que ele não foi preso porque eu vou desconsiderar o depoimento dele, que se eu tiver que considerar, babaus, né? Então é o seguinte, o cara era secretário, importante, podia ser o prefeito, o deputado, às vezes, muitas vezes, na maior parte das vezes, a melhor testemunha é aquela que está ali sem nenhum cargo, sem nada, aquela que está do lado da máquina, aquele caseiro lá que teve um problema lá em Brasília, lembra? José Nildo, acho que era o nome dele, caseiro lá, que teve as contas depois quebradas, então, não é a posição social segurança. Detalhe muito importante, isso é um detalhe que só o juiz pega e você está ouvindo, às vezes, eu, nos meus depoimentos, eu coloco. Quando a testemunha chega, você pergunta para a testemunha, que horas o senhor começava a atrapalhar? E ele começa a responder dizendo o seguinte, porque eu tinha que levar a minha mulher no emprego e depois diz, porque eu tinha que levar a minha mulher no emprego e começa às cinco, eu chegava às cinco e meia, quem justifica quer convencer. Quem quer dizer a verdade não precisa justificar. Entendeu? você pode justificar depois de dito a verdade. Que bonito o seu casaco. Foi caro? Responda. Não. Muita gente vai responder. Não, não, não foi caro. Olha, eu aproveitei, inclusive, uma promoção e tal, tal, mas a primeira resposta dela, a primeira resposta, que é a verdade, sabe, ela não precisa justificar. Ela vai justificar depois que deu a resposta. Quem justifica antes está elucubrando para saber o que está dizendo. E quem diz a verdade não elucubra. Eu faço umas coisas, às vezes, quem diz a verdade não pensa muito, é muito natural. Às vezes, eu faço uns testes assim para vocês terem uma ideia. eu começo perguntando para a testemunha, você é casado ou solteiro? Ah, eu sou casado. O cara tem quantos filhos? Ah, eu tenho três filhos. Como é que é o nome? É o Pedro, a Maria e o João. Quantos anos tem o Pedro? Ah, o Pedro tem cinco, e a Maria tem sete, e o João tem dois. Hum, foi difícil para o senhor responder isso? Não. Está vendo como é fácil dizer a verdade? Está vendo como é simples? Como é simples, como é fácil, como é natural? E aí eu digo para ele, quando o senhor falou a verdade, que eu sei que é verdade, eu fiquei olhando para o senhor. Falei os seus trejeitos, como é que fica o seu olho, a sua testa, se o senhor ruboriza. Agora vamos começar o depoimento. Anotem isso, pessoal. Quando o juiz, quando o juiz colocado o depoimento da testemunha, muita justificativa, é porque o juiz já percebeu que ela está em ponto de enrolação. Outra coisa, testemunha que possui demanda, ou que tem um cargo intermediário na empresa, ela não está impedida de depor. O fato de possuir demanda não tem nada a ver. Agora, a realidade, 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 tá? Realidade, é que tanto um quanto o outro tem um interesse íntimo, interior na solução da LIDE. E essas testemunhas têm que ser analisadas, o depoimento delas têm que ser analisadas com cuidado. normalmente o chefe para preservar o cargo. Se é o chefe, é um sentido de autopreservação. Se é o empregado, é o interesse econômico que está vigindo aí. É o interesse dele também. Então, é legal quando vocês verem, tá? Outra coisa que não está escrito aí em relação a esse ponto, é quando o advogado da outra parte impugna todas as testemunhas, ele não quer a verdade. Quando ele contradita todas as testemunhas, ele quer melar o processo. Lembrem do Cunha. Lembrem do Cunha. Eu quero melar o processo. Se o cara começa a impugnar, a protestar, a protestar, a protestar, o cara quer melar o processo. ele não quer uma solução jurídica. Ele quer melar o processo. Essa é a realidade lá, com todos aqueles acentos lá. A falta de lógica intrínseca. Como é que a gente vai perceber a falta de lógica intrínseca? Mais na frente eu vou falar. Ontem teve um caso. Isso vai chegar no tribunal, talvez chegue nas mãos de vocês. O caso era o seguinte. Eu vou falar para vocês, que está no prelo para julgar, vai ser a sentença, vai ser definida amanhã. O cidadão trabalhava como eletricista de manutenção de uma empresa. Uma empresa de pescado e tal. A empresa tinha uma produção até as três horas da manhã. A partir das três da manhã, a produção para e entra o pessoal da limpeza. O pessoal da manutenção elétrica tem que ficar e ficar de olho na hora da limpeza, porque existem essas máquinas, existe muita umidade e a limpeza é feita com jato. Então, a manutenção elétrica tem que ficar acompanhando o processo de faxina geral da fábrica. Todas as noites eles fazem isso. Por isso que eu digo, pode comer sardinha tranquilamente. Se tem troço bem cuidado, é a fabricação de sardinha. É um espetáculo. Atum, sardinha lá, da Gomes da Costa. É um espetáculo que as fábricas lá são mais limpas do que muitos hospitais por aí. Não, a noite é uma faxina geral. Pois bem, o rapaz entrava às 22h e saía, aliás, ele trabalhava das 23h às 6h. Aí, tinha uma sala, tinha uma sala em que o pessoal da manutenção, que era a sala onde ficava o pessoal da manutenção, que deu um problema, você pega aquele equipamento, leva lá na sala, trabalha lá, tem as ferramentas, tem os mecanismos de teste, tem tudo, uma sala, uma sala. Eles faziam o serviço na fábrica e na sala. Aí a empresa começou a perceber que alguém, à noite, estava utilizando torno e máquina e estava danificando as ponteiras, os equipamentos. Aí pegou e colocou câmeras em diversos pontos da fábrica. Depois, uma segunda-feira, chegaram lá, tinha uma máquina danificada, eles foram olhar as câmeras para ver quem foi o último que operou a máquina. Eis que essa câmera está bem na frente da sala dele e essa sala dele tem uma janela desse tamanho aqui e uma portinha ali do lado. Três horas da manhã entra um empregado, devidamente trajado, três horas da manhã, as câmeras filmando. Três horas da manhã entra um rapaz, acende a luz e apaga a luz. Quinze minutos depois entra outro rapaz, acende a luz e apaga a luz. E a câmera filmando. O próximo movimento que a câmera pega é às seis horas da manhã. Primeiro sai um e depois sai o outro. E a sala ficou no completo escuridão e completo silêncio, zero movimento. E ele foi dispensado por justa causa porque estava dormindo. A empresa disse que estava dormindo. Estava dormindo porque não consigo provar que ele estava fazendo outra coisa. mas a verdade é que eles ficaram durante três horas na salinha e tal. Esse rapaz, além de pedir a reversão da justa causa, que vocês já sabem que ele não vai ganhar, porque eu acho que foi um ato de justa causa, não por ele ter ficado dormindo na salinha. É porque era um horário que ele devia estar fiscalizando as máquinas. Era o horário crítico da atividade dele. E por isso que a empresa diz... Não, o fato dele dormir não é tão relevante. O fato relevante é que ele dormiu na hora que ele devia estar. Na atenção pura. Que é justamente o horário pesado das três até as seis da manhã. Porque às seis da manhã começa o turno e tudo tem que estar funcionando. Já pensou se uma máquina daquela estivesse danificada? Para toda a produção porque o cara é da noite. Bom, mas a lógica intrínseca do depoimento que eu digo é que, entre outros pedidos, ele fazia esse pedido de reversão das estacosas, mas também afirmava que não tinha tempo para fazer o jantar. E os autos demonstram que num dia, o dia que ele foi demitido, ele ficou três horas dormindo. Ele disse que não tinha tempo de fazer o jantar, que no cartão ponto está pré-notado como uma hora. Então, o depoimento dele não tem lógica intrínseca. Não tem lógica intrínseca. Porra, se ele foi... Desculpem. Se ele foi fraglado durante três horas num ambiente reservado em repouso, quando devia estar trabalhando, como que vem alegar que não tinha tempo de fazer o intervalo? Então, faltava lógica intrínseca. Outra lógica intrínseca que falta normalmente são os depoimentos do pessoal que trabalha como caminhoneiro com os caminhões na estrada. a gente fazia um intervalo de 15 minutos só. Realmente, às vezes, tem que fazer. O problema é que quem define isso é ele mesmo. Vai parar quando? Quando chegar no ponto ideal, quando chegar no ponto de... Então, quanto tempo vai parar? 15 minutos, meia hora, 20 minutos, duas horas? Então, lógica intrínseca do depoimento. Se o depoimento não tiver uma lógica intrínseca, cuidado. Outra, gestalt das ciências sociais. O que que é? Você já ouviu falar da gestalt? Já ouviu falar da teoria da gestalt? Já ouviu falar? O que que é? Na verdade, ela é uma teoria do design. Ela diz o seguinte, ela foi, é uma teoria é uma teoria da gestalt e é alemã que trabalha um tema chamado a pregnância do objeto. A teoria da gestalt ela diz o seguinte, o que você vê não é o que você vê, é o que o teu cérebro quer que você veja. E o que você externa não é o que você viu, é aquilo que o teu cérebro viu, incorporou, corporificou e externou. Isso parece complicado? Eu queria que vocês não conversassem agora, eu vou mostrar uma imagem para vocês. Vocês vão ler o que está escrito na imagem, mas só para vocês. Só para vocês. Não falem com seus colegas, tá? Não falem com seus colegas. Leiam isso, até escrevam o que está escrito. Escrevam. Ops. Escrevam o que está escrito. Se quiserem. Não falem com seus colegas. Beleza? Voltei. Alguém viu algum problema na imagem? Tem dois nas? Quantos viram dois nas? Levanta a mão. Um, dois, três, quatro, cinco, não. Pode levantar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, você viu? Dez, onze, doze. Doze de quantos? De... Vinte e cinco, mais ou menos? Metade? Por que que os outros não viram isso, meu Deus do céu? É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, tá, pode ter certeza, eu não mudei. É o mesmo. Vamos falar sobre gestalt, sobre pregnância, vamos falar sobre gestalt, sobre pregnância do objeto e sobre o que a testemunha vê. Se eu perguntasse para esses que não viram os dois nas, sem que os outros tivessem visto que tinha dois nas, eles fossem lá depor, o que eles iam dizer? Certeza, mas certeza, absoluta, induvidosa, o senhor tem certeza? Absoluta. Mas o senhor sabe ler e escrever? Doutor, o cérebro entende que isso é um sinal de trânsito e que isso não tem erro. Isso é um comando, e comandos não tem erro. Aqueles que viram o erro, é porque o cérebro não interpretou como um sinal de trânsito. Interpretou como um desenho. Verdade isso. A gestalt explica isso. O que você vê, o que você vê, lembrem, o que você vê não é o que você vê. O que você vê é o que o teu cérebro vê. E o que você externa não é o que você vê. é o que o teu cérebro incorporou. Incorporou a quê? A todas as tuas impressões, sensações, experiências. Tudo isso foi incorporado naquele momento. A partir daí, você corporifica essa mensagem e você externa. Tem uma outra, tem muitas imagens da gestalt, isso vocês poderiam ver para aprimorar esse conhecimento. Tem uma outra imagem da gestalt? Tem uma outra imagem da gestalt que eu não vou mostrar? Mas é assim, olha. O que é isso aqui? O que vocês veem aí? O que vocês veem aí? Hã? A primeira impressão. Mas é um triângulo mesmo? Não. Isso realmente é o seguinte, isso não tem nada de triângulo. Onde é que tem triângulo aí? Aqueles espaços em branco? O teu cérebro fechou esse ponto. O teu cérebro retira da imagem o que ele acha que não precisava estar aí e ele complementa a imagem com o que precisa. Ele complementou, foi o teu cérebro que complementou. Isso é um triângulo. Por quê? Porque tem cara de triângulo, tem jeito de triângulo, tem cor de triângulo, mas não é um triângulo isso aí? Não é! Isso não é um triângulo. Isso é um... São realmente três ganchinhos lá, três esquinas. Entendeu? Quem que completou esses espaços? O seu cérebro. O seu não. O nosso, todos nós. Todos nós. Tem imagens da Gestalt, que vocês vão olhar depois, que uma imagem tem dois significados diferentes. Cada um pode ver a imagem diferentemente segundo as suas próprias inferências internas. Tem uma imagem que é uma mulher bonita, olhando de um jeito, e olhando também do mesmo jeito, parece um cavalo. Quem tem qualquer relação com animais, que gosta de animais, vai ver primeiro o animal, e depois a mulher. Quem tem menos interação com animais, vai ver primeiro a mulher, e depois os animais. A Gestalt queria explicar isso. Por que, afinal, que eu sou enganado? Então, onde é que se aplica a Gestalt nas ciências humanas? A Gestalt se aplica num ramo enorme de ciências. Na ciência do desenho, da geometria, do desenho, da propaganda, é que ela é mais potencialmente. Porque ela diz o seguinte, a imagem vai te impregnar, e você vai guardar essa imagem onde quer que você esteja. Exatamente. Falar em refrigerante, você já lembra da garrafinha da Coca-Cola. Se eu falar de que, ah, esse troço me deu asas. Hum, Red Bull. E você lembra não só do nome, você vai lembrar daquela latinha de Red Bull vermelha e tal. Pregnância da imagem, Gestalt. Isso funciona na ordem social. Então, é o seguinte, a testemunha, ela vai dizer o quê? O que o cérebro dela viu. Ela vai dizer o que o cérebro dela viu. Com um componente imaginativo ainda. E se ela quer ver uma coisa, ela vai ver. Se ela quiser ver, ela vai ver. Por isso é que eu digo que é tão difícil extrair a verdade. porque nós temos algumas testemunhas que vão conscientes e que vão mentir. Essas é fácil derrubar. Por exemplo, ontem mesmo, teve uma testemunha que era de um outro caso, mas ele disse o seguinte, que o rapaz usava o próprio carro dele para buscar gás e água. Eu perguntei, mas que hora ele trabalhava? Das 22 às 5. Como assim? Das 22 às 5? É. Onde é que ele ia buscar água das 22 às 5, amigão? Ah, eu não sei, mas que ele ia, ia. Eu não sei onde é que ele ia. Então, pessoal, a gestalt das ciências sociais, essa expressão, vocês têm em mente que quando o juiz, e aí entra o último tópico que eu falo em relação à testemunha, que o princípio da imediata, o princípio da imediatidade, que é aquele que o juiz está diante da testemunha, o juiz percebe as ruborizações, os tremeliques, as incertezas, aí vocês podem ver determinado processo, de repente, que tem três testemunhas dizendo pá, 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 aí vem uma, e o juiz, essa testemunha me convenceu. Pode falar. Desculpa, a interferência. Mas a gente teve um curso agora, em que o juiz era do Paraná, é do Paraná, e comentou que as audiências lá estão sendo gravadas em vídeo e áudio, e esse material era remetido ao tribunal. Isso facilitaria imensamente a nossa análise do processo, no segundo grau. Mas, independentemente disso, que haja essa produção toda, o senhor não acredita que seria interessante os juízes colocarem o comportamento, descrevessem o comportamento ao final de cada depoimento? Ah, a testemunha ficou olhando várias vezes para o advogado, ou a testemunha não olhava nos olhos, ou a testemunha... Eu sinto a falta disso. Você tem razão. O problema é o seguinte, as audiências já são caóticas. Uma pauta de audiência... Hoje de manhã eu fiz audiência. Das oito e meia até onze horas. E suspendi três audiências ainda. Para vir para cá. Ontem eu saí sete horas da noite de lá. As audiências são cada vez mais complexas. As partes querem provar tudo, 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 tudo. É uma coisa impressionante, sabe? O motorista pediu... Ele pediu acúmulo de função. Porque além de conduzir o caminhão, quando ele chegava, ele tinha que estacionar, manobrar, colocar na rampa. É para matar, né? Não, mas... Ele disse, não, doutor. Eu não podia deixar o caminhão no pátio. Não podia, não, doutor. Porque ele ia ser carregado à noite, então tinha que pegar, manobrar, já deixar pronto para carga e tal, tal, tal. Aí eu disse, mas o senhor acha que alguém tinha que fazer isso? Sim? Então tá bom. Então assim, pessoal, as provas... Tem juízes, eu, por exemplo, eu sou um mau juiz, eu reconheço que nesse aspecto eu sou um mau juiz. Eu dou muita trela. Eu dou trela. Eu dou trela. Quem pega os meus processos, quem vê, as minhas análises são muito profundas. Até os meus colegas dizem, Rovedo, você está matando a gente aqui. Eu vou lá... Eu faço análise. Eu gosto de fazer essa coisa, sabe? Mas isso é muito cansativo. Por isso que não dá para fazer isso, sabe? O colega nosso que é da área de psicologia, ele questiona muito esse princípio, porque uma pessoa comum, vamos dizer assim, uma pessoa simples na frente de um juiz, bagunça totalmente o consciente dela. Não, é verdade. Isso é verdade. Mas aí a gente tem um limite, sabe? A gente tem um limite, porque a gente... 90% das pessoas que estão ali são pessoas comuns, pessoas tranquilas. Por isso é que eu faço aquele primeiro um. Aquele quebra-gelo, para mim, serve porque é uma maravilha. Porque a pessoa comum, às vezes eu pergunto, onde que o senhor é? Ah, eu sou lá de... Eu sou lá de Chaxim. Pô, eu sou um ponterrâneo quase, eu sou de Chancherê. É mesmo, eu fui muito para Chaxim. Ia lá nas baladas quando era guri e tal. Pescava lá no rio. É mesmo, é e tal. Bom, agora vamos lá. Sabe, então... E é impressionante quando as pessoas mudam. Quando as pessoas estão, assim, falando a verdade verdadeira, a verdade... Não a verdade verdadeira. A verdade que o inconsciente delas trouxe, elas estão muito mais tranquilas. Isso é certo. Isso é certo. Quando a testemunha começa a ruborizar, gagueira e fazer reflexão demorada, as reflexões demoradas são as mais... os indicativos maiores de mentira. As reflexões demoradas. Ou quando você pergunta, por que que o senhor estava lá essa hora? Ah, essa pergunta não estava preparada para responder. Sabe? Ou então você pega uma incoerência intrínseca, quando você pega uma incoerência intrínseca, como é que o senhor sabe que aconteceu isso se o senhor estava em tal lugar? Bom, sabe? E na verdade, no fim das contas, diz, eu sei porque sei. Ninguém pego numa mentira confia na mentira. Ninguém. Ninguém. Ninguém pego numa mentira e diz, não, doutor, eu vou rever, não era isso que eu queria dizer. Ninguém diz isso. Quando se pegou na mentira, ele ruboriza-se, fecha. Eu já pergunto, tem mais alguma pergunta para o cidadão? Não. Não. Sabe? Não tem jeito. Bom, então, isso aqui, pessoal, são coisas que vocês não vão encontrar em livros. Essa é a minha contribuição para vocês. Bom, a gestalt, tá? A ideia da gravação, tá? Ela leu ali que eu estive no CSJT, acompanhando a instalação do PJE, lá em determinada época. e uma das minhas mais firmes era isso. Agora, com o Braulio, na verdade, o Braulio, na época, veja como é a vida, né? Eu estava no CSJT e o Braulio estava em Curitiba. Ele estava organizando o escritório virtual. E eu me consultava com ele. Braulio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E o Braulio, isso, o Roveda e tal. Às vezes eu conseguia uma convocaçãozinha dele para o CSJT. Vem aqui, coloque o que você está pensando sobre isso. Porque ele fazia lá, com o tal do programa Fidelis. Gravação de som e imagem, sabe? Vamos tentar importar aqui para o ST. A coisa mudou, eu voltei para o primeiro grau, e agora o Braulio é o juiz, ele é juiz assessor da presidência do CNJ. E ele implantou. E ele implantou isso agora. Até esses dias, ele passou uns 70 dias, 90 dias, ele passou. Roveda, consegui implantar. Sabe? Aquilo que a gente tanto conversou, tanto debateu. Está em testes, em diversos lugares do país. Eu falei, eu quero fazer aquilo. Ele falou, o tribunal vai ter que assinar um convênio, montar toda a infraestrutura e tal. Falei, então esquece. Eu vou contar a história para vocês. Não sei, eu fiz doutorado na Espanha. Lá na Espanha eu tive a oportunidade de assistir algumas sessões trabalhistas lá. E eu fiquei apaixonado por aquele sistema. Primeiro, o serviço de trabalho não é um órgão independente, é um órgão do poder judicial lá, funciona dentro dos grandes fóruns, uma vara. Vara do trabalho, vara do social. INSS deles lá, trabalhista. Lá a audiência é 100% gravada. Não tem nada escrito. Mas com detalhe, né? Esse que está o problema. Matéria de fato é irrecorrível. Entenderam? O que o juiz julgou de fato, acabou. É o princípio da imediatidade, 100%. Ah, mas é irrecorrível? É totalmente irrecorrível? Não. Não é totalmente irrecorrível. Se o julgamento do juiz, vai me avisar que já acabou a aula? Não, né? Se o julgamento do juiz for totalmente contrário à prova dos autos, a parte que se achar prejudicada pode transcrever toda a ata, pode a parte que se achar prejudicada, e levantar um incidente para o tribunal. Dizer o seguinte, ó, aqui estão todas as provas. Observe que a sentença do juiz é totalmente contrária à prova dos autos. Não é totalmente contrária à minha prova. É a prova dos autos. Aí o tribunal pode nomear um juiz outro para julgar o processo. Anular aquela decisão. Não. A mesma... O juiz que... Normalmente é assim. O juiz que é renomeado, ele vai produzir a prova de novo. Me disse lá. Aí eu perguntei para o colega lá, quantos anos você é juiz? Ele falou, é, 19 anos. Quantas vezes teve sentença anulada por causa disso? Ele disse, tive uma em 19 anos. Uma. Sentença anulada por decisão contrária à prova dos autos. É um incidente de contrariedade. Aí vai para o tribunal. O tribunal analisa em relação aos fatos. Aí, em relação ao direito aplicável aos fatos, isso é recorrível. Olha, está provado que o cidadão torceu o pé na escada da empresa. Ponto. O juiz decidiu que é isso. Agora, o juiz fixou uma indicação de 200 mil reais. Opa. Eu quero que seja 400. Opa, está muito alta. O tribunal pode decidir o valor da indenização. Mas o fato, o acontecido lá na empresa, esse, ninguém mais mexe. Princípio da imediatidade. Entendeu? Aí não tem. A audiência é toda gravada. A audiência é uma maravilha. Não tem protesto. Não tem ele disse. Não tem registro não sei o quê. O juiz começa a audiência. É assim. É uma sala. Quase caí aqui. É uma sala em um. Aqui o juiz, o Ministério Público, as partes, um do lado da outra. Testemunha, partes, peritos, prestes no testemunho, a sete metros de distância, em pé, atrás da faixa amarela. Eu olhei, meu Deus, para que isso? Ele disse, para o pessoal ficar desconfortável. E para que eu perceba todos os movimentos da... A pessoa fica em pé a sete metros atrás da faixa amarela. É, está na lei deles lá, sabe? Bem interessante. Aí o juiz pergunta. O que o senhor sabe? Eu sei isso, isso, isso. Ele anota ali, né? Tal, 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 tal. O senhor quer perguntar? Pode perguntar. O juiz só fica escutando. Deixa a pessoa perguntar. Pergunta o que quiser. Pergunta o que quiser. As audiências que o juiz, ele deferiu uma pergunta para o cara lá. O cara pergunta, não sei o que... O juiz, não é relevante? Não é relevante? Não, não é relevante? Sim. É assim. Não tem. Não tem protesto, não tem nada. Porque eles sabem quem vai julgar o juiz. Eles sabem. Ali, ó. O que o juiz julgou ali, acabou. Melhor não se indispor. Melhor não se indispor, sabe? Então, em relação à... A valoração da prova, critérios práticos, da prova documental, primeiro. O documento, seja particular ou seja público, ele é válido. O documento é válido. Ele só não será válido se ele tiver aqueles vícios. De coação, fraude, simulação. Então, quando eu contesto um documento válido, qual é a minha prova? De quem é a prova? De quem contestou, não é? E ele vai ter que contrapor com uma outra prova de igual importância ou de igual validade. O que acontece hoje em dia é que tem prova e contraprova de mensagens via WhatsApp. Ah, eu mandei um WhatsApp dizendo aquilo. Daí aparece outro WhatsApp. Não, mas eu mandei a resposta aqui, ó. Então, ó. Presunção de validade do documento escrito e assinado. Então, esse é um critério que eu carrego bastante, o objetivo. Veja bem, ó. Existem exceções para casos concretos em que o juiz perceba, pelas máximas da experiência, que isso pode estar forjado, falsificado, que foi o caso da costureira que eu falei para vocês. Com o depoimento dela, e não tinha jeito, ela não tinha como fazer, mas percebendo que aquele documento realmente possa ser falsificado, aí o juiz pode, que é o princípio inquisitivo, né? Ele disse, opa, aqui tem alguma coisa errada. Esse troço aqui nós vamos ter que investigar mais. Daí ele pode ir mais para frente, tá? Então, a contraprova não documental deve ser convincente do ponto de vista lógico, sem acento. exemplo, o intervalo, o interjornado em confronto com a pré-anotação. O caso do mecânico, que eu já falei para vocês aqui, né? Desse rapaz que ficou três horas dormindo, e depois disse que não tinha tempo para fazer o intervalo do amor da janta. Ora, se eu tenho uma fita que o cara ficou dormindo uma noite inteira, o cara vem me dizer que não fazia o intervalo da janta? Não dá, né? Outra coisa. E o caso do motorista externo também. O motorista externo que tem liberdade para a condução do seu veículo, é difícil você... Tem que ter uma prova. E às vezes, o que acontece também do motorista, assim, aí ele pede as diárias de viagem. As convenções coletivas dizem o seguinte, a diária de viagem será R$10 para o café da manhã, R$15 para o almoço e R$15 para a janta. Aí ele traz as notinhas fiscais dele de todos os almoços, e isso daí pede o intervalo para a refeição que ele não fez. Não dá, né? Uma coisa ou outra, né? Porque esses... O que é isso aí? Falta lógica intrínseca. Falta lógica interna. É aquela coisa, eu vou buscar tudo, vou ganhar tudo. Agora vamos um pouquinho mais rápido, tá? Porque nós estamos já atrasadinhos. Fenômenos pertencentes ao patrimônio comum. Máximos da experiência. Máximos da experiência. Não sei se vocês já pegaram. Vínculo de emprego de pescador de tainha. Eu já peguei. O cidadão diz que ficava lá em cima da pedra olhando quando a tainha entrava. E era comissionado, porque do que era pescado ele recebia uma parte. E quem contratou ele foi o seu Zezinho da casa fulana. E o seu Zezinho, inclusive, ficava com a maior parte, porque ele era dono da canoa, portanto ele era empregado do seu Zezinho. Se você analisar friamente, vai lá, até pode ser, né? Mas aí as máximas da experiência nos mostram que a pesca da tainha é sazonal e que a regra é outra. Só participa quem quer e quem é convidado. E é a própria comunidade. Então, essas regras da experiência só vai ter quem está naquele local e naquele ambiente. Alguém do Nordeste não vai saber dessa sazonalidade, de como é que funciona a pesca da tainha. Como é que vai saber? Então, o que eu considero importante na regra da experiência é observar que esta regra é conhecida por todos daquela comunidade e que ela se dá em certo espaço geográfico e histórico. Geográfico e histórico. Ou seja, é em determinado momento, em determinado espaço. Naquele momento, naquele espaço, se dá isso. Ou seja, na safra da tainha, na região X, historicamente acontece isso. E as regras da experiência, elas não são elucubrações do próprio juiz. Elas já estão impregnadas, não só na consciência do povo, mas também em registros históricos, facilmente verificáveis. Isso que é importante. Eu conto essa regra da experiência. De onde que o juiz tirou essa regra da experiência? De registros históricos, jornais, revistas, livros. Entendeu? A regra da experiência não é somente uma elucubração. Olha, eu acho que todo taxista é parceiro. Por quê? Porque em regra, o taxista pode ter um motorista parceiro e tal, tal, tal. Não, não é assim. Não é eu acho. Essa não é uma regra da experiência. Porque tem motorista parceiro e tem motorista que não é parceiro. Tem motorista que as características são bem complexas. Então, as regras, as máximas da experiência o juiz pode usar? Pode. Para tomar decisão fundamentada, não somente na regra elucubrada, mas na regra conhecida e dominada por aquele território, aquele ambiente onde aconteceu o caso. Ok? Novidades do novo CPC subprova. Hum, isso é importante, tá? As principais eu coletei ali. Assim, ó, eu não sei se vocês já tiveram aula com o Reinaldo. Já. O Reinaldo é um craque, hein? Então, tudo que eu falar, que ele falar, acreditem nele. Ah, não tenho dúvida nenhuma. Se eu falar e estiver em desacordo com o Reinaldo, vale o Reinaldo. Tá bom? Fechado? Fechado? Bom, primeiro, prova emprestada. A prova emprestada sempre foi um problema do direito do trabalho. Eu, pessoalmente, tá? Eu, 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 eu tinha uma ideia de que a prova emprestada, ela poderia ser ajuntada ao processo a qualquer momento, desde que coletada em audiência pública por uma autoridade, e que pelo menos uma das partes tivesse participado daquela coleta. E eu não acreditava que aquela prova seria válida. Então, é o seguinte, teve casos lá, esses casos aqui, teve 25 demissões com justa causa lá em Navegantes, por um ato dos empregados lá na empresa, em que todos vieram para o tribunal, o tribunal confirmou 17 e reformou 5. O fato ficou bem provado. Aí o direito, perfeito. Ó, a pena foi maior, a pena foi justa causa, não foi justa causa. Tá perfeito. Mas teve alguns processos, como foram 25 processos, lá no vigésimo, eu já tinha ouvido 20 testemunhas de cada lado. Eu disse, chega, pessoal. Vamos jogar essa prova emprestada toda. E um advogado, não, 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 não. Eu não concordo. Mas a doutora, a senhora já produziu sua prova, eu estou trazendo outras provas. Porque a sua prova não trouxe nada de novo. As outras provas são mais firmes. Não, 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 eu protesto. O tribunal aceitou o protesto, mandou devolver o processo. Devolveu o processo, botei em audiência, ninguém trouxe testemunha nenhum. Falei, ah, é demais. Aí eu repeti a sentença. Mas agora, o tribunal, antes não tinha regra clara para isso, agora tem. Agora o juiz pode juntar a prova emprestada, independentemente das partes terem participado. Basta que o juiz dê vistas às partes. O juiz tem que mostrar para elas, ó, eu estou juntando aqui a prova emprestada. Manifestem-se. A manifestação pode ser simplesmente protesto. Protesto porque eu não participei da coleta. Não tem problema. Estabeleceu o contraditório. Isso é que é importante. O juiz agora pode juntar. Assim como pode deferir a juntada por uma das partes, desde que a outra parte tenha vista. Então, a prova emprestada que eu coletei, eu tenho muito mais segurança. A prova emprestada coletada por outro juiz, eu vou analisar também. Mas aquela que eu produzi, essa, eu não tenho dúvida. Então, agora pode, mediante um requisito. Qual é o requisito? Estabelecer o contraditório. Contraditório. Se não estabelecer o contraditório, não vale. Próximo item. Convenção sobre o ônus. Essa regra de convenção sobre o ônus, o novo código, diz o seguinte, que as partes podem convencionar sobre de quem é o ônus sobre o quê. No direito do trabalho, isso não existe. Ninguém vai abrir mão. Ninguém vai abrir mão para outra parte. Mas, podem. Por exemplo, vamos supor que a empresa concorde que o ônus da prova de provar sobre o vínculo de emprego seja dela. Beleza. Será que alguém vai concordar com isso? Ou o autor concordar que ele tem que juntar o comprovante do caminhão, da rodada do caminhão? Como que ele vai juntar se ele não tem isso? Não, nós convencionamos que era do... Quando nós fizemos o contrato, nós convencionamos que o ônus da parte sobre o horário de trabalho era do empregado. Não dá. Dificilmente vai acontecer. Mas existe a possibilidade. O artigo 379 diz o seguinte, que a parte não precisa produzir prova contra si. Ou seja, não está obrigada a produzir a prova que seja contra ela mesma. E aí nós vamos entrar num conflito com o artigo 400 e com a excusa legítima do artigo 404. Ora, se eu não sou obrigado a provar contra mim, por que é que eu tenho que juntar o disco tacógrafo? Não é verdade? Por que é que eu vou ter que juntar a ata da cipa se eu não posso fazer prova contra mim? Aquela prova é contra mim. Eu não vou juntar. Não. Não é toda a excusa que é legítima. Só é legítima aquela excusa prevista no 404. Aí tem uma série de requisitos lá. Ai, ai, ai. Se eu mexer aqui vai dar problema, pessoal. Eu acho que eu vou deixar em branco. Não vou dizer para vocês quais são os motivos lá. Porque se eu mexer aqui eu estou com medo que caia tudo. Porque isso aqui está meio agarrado por fios de nylon aqui. Tem o CPC aí? Diga lá. Leia para a gente bem alto. Em alto e bom som. Espera aí, espera aí. Isso. Agora com vocês. A parte e o terceiro se excusam de exibir em juízo o documento ou a coisa C. 1. Concernentes a negócios da própria vida da família. É. Nossa família. O negócio é que eu e a minha irmã fizemos um acerto sobre isso. Eu não vou contar para ninguém. 2. Sua apresentação puder violar dever de honra. 3. Sua... Deseiro de honra. Eu... Deseiro de honra. Eu não quero contar para ninguém. Ah, tá. Tem mais, Bidão. Põe aí. Obrigado. Vai. 3. na condição que ela vive. Ela não quer estabelecer essa situação. Há outras questões, muitas questões de intimidade pessoal que podem desonrar a pessoa. Em relação a isso, a pessoa pode se preservar. E também se gerar ação penal. Se gerar uma ação penal, aí ação penal, vamos entender, tá? Ação penal incondicionada. Não é aquela ação penal assim. Ação penal pública incondicionada. Aquela que, tomando ciência, o juiz, ele é obrigado a mandar para o Ministério Público. 4. Sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito por estado ou profissão devam guardar segredo. O advogado, por exemplo, o médico, por exemplo, né? O médico, o advogado que tem o dever de receber informação e não pode apresentar essa informação para terceiros sobre o seu paciente, sobre o seu cliente, né? 5. Subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição. Tem mais algum? E 6. Houver disposição legal que justifique a recusa da exibição. Pois bem, tem algum aí que diz que não deva apresentar a ata da CIPA? Não dá, né? Então é o seguinte, ó, são essas, esse direito de recusa aqui, tá? A reserva da produção contra si, ele não é amplo, geral e restrito, não. Ele é delimitado para aqueles casos que o código prevê. Olha, eu não vou produzir prova contra mim? Não. Não vou produzir prova contra mim no direito penal, né? Agora, no direito aqui processual, se eu não produzir, presume-se contra mim. Ou então, se eu tinha obrigação de ter, se eu tinha aptidão, não vou produzir, problema meu. Isso envolve a iniciativa da parte, o juiz pode requisitar, por exemplo, documentos fiscais e prontuário médico, etc, né? Exatamente. A critéria do juiz não é problema, né? A parte é que não está... A parte é que não está obrigada, né? Mas o juiz é alto, vai apresentar, amigão. Eu vou manter isso aqui em sigilo, ó, doutor, eu não vou apresentar minha declaração de renda, não tem problema, amigão. Eu não quero que apresentar meu prontuário médico. Eu preciso saber do seu prontuário médico. Aqui vai ficar em sigilo, vai ficar em segredo esse seu prontuário médico. Mas o senhor está ligando uma doença profissional e a empresa está dizendo que você trabalhou 20 anos, que você sofreu uma cirurgia 10 anos atrás e que isso é uma recidiva. Eu preciso saber do seu prontuário para saber disso. Né? Então... Ok? E a grande novidade é a ata notarial. Essa é interessante, tá, pessoal? Assim, ó, vocês sabem que na internet e com... Ai, isso... Eu tirei uma foto. Tirei uma foto. E eu não sou uma pessoa fisicamente bela. Eu reconheço. tenho humildade suficiente para reconhecer isso. Mas chegou lá, minha filha deu um trato naquela imagem, rapaz. Ficou um espetáculo. Assim, a internet, a informática permite que se faça produção de qualquer coisa. Juntar duas pessoas numa mesa conversando é a coisa mais fácil que existe. Colocar a mão no revólver de outro é uma barbada. Então, o código prevê agora uma coisa chamada ata notarial. Para identificar não se a imagem é autêntica, mas para verificar o dia e a hora e o local e a origem que essa imagem foi publicada. por exemplo, eu tenho uma conversa de WhatsApp lá com o Pedro, com o Fernando Collor de Mello. Certo? Aí, será que esse Fernando Collor de Mello meu, que é aquele lá, eu tenho condição de levar essa conversa no notário e ele tem condição de ver o IP do equipamento que me mandou essa mensagem. para saber a origem. Porque é fácil produzir prova via internet. É fácil produzir e-mail falso, pelo amor de Deus. Qualquer um pode produzir um e-mail dizendo que é o Lula. É fácil dizer. É muito fácil. É muito fácil. Então, o código veio com essa novidade. Ata notarial. O que se faz? se você tem uma conversa de WhatsApp, se tem um e-mail, você vai lá no cartório e dá autenticidade para o documento. É claro que se você tiver certeza da origem, você pode apresentar no processo e a outra parte se impugnar, você vai fazer a perícia, vai constatar. O problema disso aí é o seguinte, é que quando você apresentou em juízo a imagem, depois essa imagem saiu do mundo e você não tem a ata, você não tem mais como saber. Então, é importante levar para o cartório para fazer a ata enquanto a imagem está exposta. Porque depois disso, você não tem mais como saber. Ah, eu tirei a foto do meu celular, está aqui. Está aqui a foto do meu celular, realmente, a foto do celular está aí. dizer que aquele documento é da origem e o notário não vai dizer que aquele documento é autêntico. Ele vai autenticar a origem, a hora e o local em que ele está. Está na rede, dia tal, hora tal, certifica o quê? Foi apresentado que o IPXYZ mandou a imagem tal, 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 tal. Constatei. É uma constatação. Então, isso é importante. Agora, nós temos um mecanismo para dar validade para conversas. Para conversas. É a ata notarial. Entendido? Quer dizer, então, que a gravação não vale? Vale. Mas se a outra parte contestar? Casos concretos. Vamos lá. Um pouquinho de exercício, então. Prova muito dividida. Exemplo. Exemplo. Confissão de ambas as partes. Como é que se resolve? Como é que se resolve? Pelo quê? Pelo ônus. De quem é o ônus de provar o quê? Primeira audiência, compareceram os dois. Audiência e instrução não compareceram ninguém. O autor disse que fazia horas extras. Os cartão ponto estão lá nos autos. O que vale? o cartão ponto. O cartão ponto tem hora extra. Anotada. A sua hora de pagamento não tem hora extra paga. A empresa disse que pagava. Vai pagar de novo. O que está lá no cartão não está na folha. O fato do autor ser confesso não retira o direito dele na hora extra. quando a prova é dividida quando a prova é dividida duas testemunhas para um lado duas testemunhas para outro todas elas todas elas gestaltisticamente falando a verdade para quem que deve ganhar o processo? Quem provou quem se quem se desincumbiu do ônus. Quem se quem tinha quem tinha o ônus de provar. Quem tinha o ônus. Quem tinha sim pronto. Analisemos o caso concreto. Mais para frente tem equiparação salarial. O fato constitutivo qual é o dever do empregado? é provar que ele fazia a mesma função. Só isso. Ele provou que fazia a mesma função? Beleza. Ele tem direito a equiparação mediante essa prova? Não. A empresa provou que a diferença entre o paradigma e o autor é mais de dois anos. Quem deve ganhar a causa? A ré. O autor provou que ele e o outro faziam a mesma função. Mas a empresa aprova por dados concretos que tinha uma diferença grande de produtividade. Quem deve ganhar? Não sei dizer que vai ganhar, mas quem deveria ganhar a ação? A ré. Imagine que os dois não compareceram aos autos, mas a empresa diz o seguinte, realmente, na defesa, realmente ele fazia a mesma função que o Beltrano. Mas o Beltrano era três anos mais velho na função. pelo ônus da prova. Sempre, sempre, sempre. Por isso que eu digo que a gente tem que separar aquela coisa de eu protejo fulano e protejo cicrano. Se nós separarmos sempre pelo ônus da prova, a nossa margem de erro vai ficar bem estreitinha. Então, se eu tenho prova, se eu tenho aqui, prova de hora extra, eu tenho duas testemunhas do autor que afirmam que ele fazia hora extra. Duas testemunhas da ré que afirmam que ele não fazia hora extra. Essa é uma prova bem dividida. Aí vai pela sensibilidade do julgador para saber quais as testemunhas estavam mais, com mais coerência no discurso. Por quê? Porque o autor desencumbiu-se do ônus, mas a ré também se desencumbiu do ônus. Ela tinha que provar que ele não fazia, que era o fato extintivo do direito. E ele tinha que provar que fazia, que era o fato constitutivo do direito. Ele provou. Os dois desoneraram-se da prova. Aí você vai ter que analisar a prova intrinsecamente. Aí que entra lá aquela análise da testemunha lá. Qual delas que foi mais convincente? Qual foi o discurso mais intrinsecamente coerente? Pode falar. O autor fazia horas extras, mas não recebia essas horas extras. A empresa traz os recibos de pagamento, mas não está obrigada a ter controle. Eu entendo que a partir do momento que ela apresentou pagamentos, ela deve ter algum sistema para controlar. O ônus possa ser dela. É uma boa interpretação do ônus da prova. É uma boa interpretação. A empresa não contestou o fato do que o autor fazia. Admitiu. Admitiu. Fato não contestado. Pronto. Se você pegar a regra do ônus, o que é o ônus? Fato não contestado não precisa ser provado. Não contestou. Só disse que pagou. Pagou tudo. Não. Então tem que pagar o que não pagou. Eu entendo que essa regra é objetiva. Cai perfeitamente dentro do ônus. Aqui. O empregado disse que fazia 20 horas por mês. A empresa disse o seguinte. Eu pagava 10. E as outras 10? Não tinha controle nenhum. Como não se pagava 10? Lógica, né? Efeitos da revelia. Fatos pouco críveis. Como resolver? Hum. Esse eu tenho um exemplo lá de tubarão, tá? A senhora trabalhava como costureira também, mas ela me disse que trabalhava das 5 da manhã todos os dias. Das 5 da manhã até as 22. Ela virava turno todos os dias. De segunda a sábado. Deu revelia. Mas eu achei que deu um exagerado. Aí perguntei para ela. E eu, nos casos de revelia, sempre pergunto. Para o autor e para a ré. Sempre, 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 sempre. Porque às vezes eles dão uma informação para o advogado e chegam lá na frente do juiz e mudam. É impressionante como isso acontece. Aí tu olha para o advogado e ele diz doutor, ele me disse isso. Então, assim, aí a moça me disse isso. Aí eu, tá, tudo bem? Ela falou, é, tal, tal, trabalho duro e tal. A senhora é casada, solteira? Sou casada. A senhora tem filhos? Tenho. Tem quantos filhos? Tenho três. Muito bem. A senhora gosta de algum programa de televisão? Ah, eu gosto do Jornal Nacional. Não trabalhava até as 22 horas todos os dias. Pode ter trabalhado alguns dias, né? Mas todos os dias, não. Se gostava do Jornal Nacional? Acho que ela não tinha. Outra coisa, uma senhora, uma senhora com três filhos trabalhando todos os dias das cinco da manhã às 22, é difícil manter uma família minimamente estável, né? Eu perguntei, tinha alguém que lhe ajudava? Ela disse, de vez em quando a minha irmã ia lá. Não dá. Então, assim, a revelia, o juiz deve fechar os olhos? Não, 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 não. Outra coisa, perante terceiros, aí o cara junta cinco empresas no polo passivo, a empregadora não vem, os outros quatro vêm. Aí ele diz, não, eu quero revelia. Tá, doutor, mas tá, revelia da reclamada. Aí a empresa, mas eu quero produzir prova, eu quero produzir prova. Não, doutor, eu tenho revelia. Não. perante terceiros. Não, né? A revelia é perante aquele réu especificamente e não sobre os outros. Se os outros, inclusive, desconstituírem a revelia, é a confissão, a presunção da confissão, que a confissão também é a presunção. Equiparação salarial. É do empregador o ônus e a prova do fato impeditivo, modificativo, o extintivo da equiparação salarial. Significa que é do empregado o fato constitutivo. E qual é o fato constitutivo? Trabalhar na mesma função. Todos os outros são impeditivos do direito. Então, qual é o ônus do empregado? Eu trabalhava igual. Eu e ela fazemos a mesma coisa no mesmo lugar. Equiparação do direito material. Existe muita dúvida sobre isso. Aí, pessoal, é maltratada pela doutrina, pela jurisprudência, então nem se fala. A equiparação não é a sensação externa que dá o trabalho de duas pessoas. Não é. Eu, como juiz, e a minha assessora, quem nos vê trabalhando todos os dias no gabinete, pode pensar que nós fazemos exatamente a mesma coisa. não pode? Aí, a testemunha vai lá e diz o seguinte, não, eu ia lá todo dia vender pastel e estavam os dois lá, um na mesa, outro na outra, os dois no computador, todo passando, um passava o processo para o outro e tal. Aí, a empresa diz o seguinte, não, doutor, a fulana fazia a emissão de notas fiscais. Esse fulano aqui, que ele está pedindo, esse era o analista de contas. eles trabalhavam realmente, os dois sentados no mesmo local, os dois manuseavam papéis, mas a responsabilidade, o conhecimento técnico era outro. Então, a equiparação, ela não é externa, não é externa, ela é interna, e ela não depende só da tarefa, as pessoas confundem também, tarefa com função. função envolve responsabilidades e conhecimentos técnicos. Responsabilidades e conhecimentos técnicos. Uma vez, um aluno me perguntou, assim, doutor Roveda, como é que eu vou defender que aquele ajudante de pedreiro não tem direito a equiparação com pedreiros se eles fazem a mesma coisa? Os dois fazem massa, os dois sentam tijolos, os dois fazem cimento, os dois fazem a mesma coisa. Eu digo, quem é o responsável pela obra? É o pedreiro. Está aí. Está aí por que que não dá equiparação? Está aí por que? Fazem a mesma coisa, entram no mesmo lugar, entram na mesma hora, saem na mesma hora, mexem na mesma massa, botam no mesmo, só que, um diz, vai fazer massa quando precisamos sentar esse tijolo, faz isso quando precisamos fazer aquilo, traz o prego quando precisamos medir, faz aquilo, agora vai medir lá. um tem a responsabilidade sobre a coisa. Certo? Próximo tópico, em frente, término do contrato, despedimento, ônus da prova, comunsíssimo, o contrato terminou, o empregado dizia, não pedia conta, o empregador disse, ele pediu, ele não veio mais. O princípio é da continuidade. O que acontece? se o trabalhador não veio mais, o empregador tem que demonstrar que ele abandonou. Aí o cara publica um edital no jornal chamando o trabalhador? Não! Não! Manda uma carta com a R. Manda o empregado na casa dele, tem endereço, telefone, nome da mãe, nome do pai, nome do tio, quando contratou, pediu uma conta de luz. agora vai mandar um edital para sair no jornal o nome do fulano, fulano de tal, abandonou o emprego? Não! Então, é do empregador a prova, porque ele que tem os meios e o contrato é continuado, é sucessivo, é um contrato, trato sucessivo. se tiver dúvida sobre um caso ou outro, tem que ver. Qual foi a iniciativa do empregador nesse caso? Nenhuma? Sinto muito, então você dispensou o cara mesmo. Porque se não tivesse dispensado, tu ia atrás. É mais ou menos isso. Próxima. Será que é esse aqui? É, né? Jornal de Trabalho, horas extra, súmulas 338. Registro ônus da prova. É do empregador que conta com mais 10 empregados o ônus do registro do jornal de trabalho. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa à jornal de trabalho, a qual pode ser lidida com prova em contrário. Então aqui, essa aqui, ah, inverteu-se o ônus da prova. Não é inversão do ônus da prova. Na verdade, é o ônus da prova do empregador. Era do empregado. Como o empregador não trouxe? Aí gera o que eu chamo de presunção. Que é o terceiro item. Gera o que eu chamo de presunção. A presunção da veracidade de jornada, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser lidida por prova em contrário. A jornada se presume. Ah, o cara trabalha em regime de turnos. Quem tem porteiro no prédio sabe, tem um que trabalha a tal hora, só sai quando o outro entra. E assim vai, né? Empresas também, está cheio de trabalho em turno. Está previsto em norma coletiva que os turnos serão tal, 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 tal. Essa previsão, ela gera uma presunção. Mas é uma certeza absoluta? Não. Quem compete provar que aquilo está errado? Que ele faz diferente daquilo? O trabalhador, o que está alegando o direito. Qual é a defesa da empresa? Não, está aqui. Nós fizemos a jornada. Se o autor provar que era, a conta-prova dela é ou ele não fazia ou eu pagava. Não é? Ixi, Maria. Os cartões-pontos que demonstram horário de entrada e saída uniforme são inválidos. Invertendo-se o ônus da prova relativo às horas S que passa a ser do empregador prevalecendo a jornada inicial se dele não se desincumbir. Aquelas coisas de cartão britânicos, né? Se bem que lá na Grã-Bretanha não é bem assim, mas chamou-se de britânico. Então é o seguinte, o cara que quer fazer cartão britânico melhor não fazer. Bobagem, né? Então, ó, ou bota o horário certo ou não bota nenhum porque é difícil o cara chegar todo dia sete horas e cinquenta e dois minutos. Né? Por isso tem essa margenzinha pequenininha. Ok? Em frente, pessoal. Vou falar mais umas coisinhas aqui, ó. Despedida discriminatória. Aqui, ó. Assim, ó. Existe uma relação de doenças graves. Existe uma relação de quais são as doenças graves. Agora, não sei em qual é a lei que está escrito, mas é uma lei da Previdência Social que diz quais são as doenças graves. Diz lá. Doença grave. Dor no dedo, dor no joelho, dor na unha, dor no pé, dor na orelha. Né? Essas são as doenças graves. Pois bem, a presunção é a favor do empregado. Se o empregado é portador de uma doença grave e for dispensado é do empregador o ônus de provar que não foi discriminatório. Observem. Até pouco tempo atrás, o cidadão tinha AIDS e era dispensado e tinha que provar que foi discriminado por essa dispensa. Agora, não. Agora, a presunção milita a favor do empregado portador dessas doenças. se o cara tem essa doença é uma estabilidade relativa. Ele ganhou uma estabilidade relativa. O portador de uma doença grave de repente ganhou uma... Ele não pode ser dispensado... Ele pode ser dispensado, mas não de forma discriminatória. Não em virtude da doença. Aí as pessoas... Como é que eu vou provar isso? É o que está acontecendo. Infelizmente, a hora que tem que limpar... Aí eles dizem que precisa demitir 20. Aproveita e demita aquele que está também. É assim que acontece. Aí fica difícil a prova. Agora, a prova mais robusta realmente é quando a empresa diz que não, eu dispensei ele, mas comprei e contratei outro portador de doença sabe? Essa é uma prova que eu tenho considerado a minha prova é que ele não foi dispensado por causa da doença. Eu sabia que ele era doente, mas eu contratei outro não com a mesma doença, mas também portador de uma doença grave que está aqui no exame médico justamente para provar que eu não estou discriminando ninguém. Dali a dois meses ele dispensa aquele também. Justa causa. É do empregador o ônus de provar a justa causa. Se o empregado alega a má fé da empresa na caracterização, cabe a ele provar tal fato. É do empregador provar a justa causa. Na prática, é isso que acontece mesmo. Só que acontece o seguinte, daí o advogado, o autor chega lá e diz o seguinte, não doutor, eu quero ouvir primeiro a testemunha da ré. Por quê? Porque é ônus dela. Não sei não, sabe? Eu não defiro. Digo o seguinte, olha, independentemente do ônus, a ordem de ouvida ela é definida pelo CPC. Sabe? Eu defino isso. É, mas eu não sei o que ele vai dizer. Sabe sim. Ele já disse na defesa. Sabe sim o que ele vai dizer. Ele já disse na defesa. O processo já está formado quando vai para a audiência. Eu não sei o que ele vai dizer. Sabe sim. Já disse aqui. Aliás, se ele disser uma coisa nova, não vale. Só vale o que está aqui. Então, a ordem de ouvido das partes, eu não mudo por causa do ônus da prova. A ordem de oitiva. Eu mantenho as ordens de oitivas porque o CPC fala e a CLT também diz. Será ouvido primeiro o autor, depois o réu, depois o testemunha de fulano, depois o testemunha daquilo. A emenda básica da justa causa, ônus da prova. Tendo em vista que o ônus da prova de provar a existência pertence a quem alega, cabe ao empregador demonstrar que o empregado tenha cometido alguma falta grave o suficiente para ensejar a ruptura do liame. O caso do nosso amigo que estava dormindo lá, de quem era a prova de provar que ele estava dormindo, ele simplesmente disse, eu não estava dormindo. não sei se ele não estava dormindo, não sei se não é verdade o que ele disse. Eu não sei. Mas ele não afirmou que estava trabalhando, ele afirmou que eu não estava dormindo. Só que na audiência eu perguntei, era você esse rapaz aqui da câmara? ele, não era eu. Só que na defesa dele, inclusive a pena foi desproporcional. E daí no depoimento pessoal, ele já disse que não era ele. Sabe aquela lógica intrínseca? Ok? Em frente. Eu quero falar, antes que vocês vão embora, devolução de descontos, descontos salariais, ônus da prova, se não tiver autorizado, a empresa bota lá na rescisão do contrato, vale. Desconto de vale, R$ 480. Cadê o vale? Não tem. Ah, não sei. Aqui a gente dá vale sem assinar. Não tem. Não tem essa. Ônus da prova, quando há nos autos autorização prévia, expresso para a efetivação dos descontos, não se pode falar em dedução salarial vedada pelo artigo 462, a emenda básica, que é o seguinte, essa emenda vale para todos. Essa emenda é básica. Todos os processos que chegar com isso, podem botar essa emenda que valeu. Prática. Eu, quando substituí aqui no tribunal, não sei se alguém trabalhou no meu gabinete e que eu não substituí aqui no tribunal. Quando eu substituí aqui no tribunal, eu peguei o pessoal e disse, ó, aqui tem as 20 emendas básicas. Salário extra folha, prova difícil, um meio fácil de provar salário extra folha. A empresa acha que o empregado não pode provar salário extra folha. Grande bobagem, estrutice. É só o empregado pegar todo mês e ir lá no banco depositar numa poupança e tirar, pronto. Cara, a única fonte de renda dele é o trabalho. Como é que ele vai ter depósito dia 5 na poupança de 2 mil reais e se ele ganha na folha 1.600? Ah, não. Isso aí quem depositou foi a mãe dele todos os meses, no dia 5? Não dá, né? Mas o ônus é do empregado, tá, pessoal? E isso é difícil de provar. Com testemunha é difícil, porque a testemunha pode dizer que o outro ganhava 5, 50 ou 10. É uma barbada, né? Ah, você viu. E você viu ele dando dinheiro. Ah, isso aí não tem erro, tá? Ementa básica. Vínculo de emprego. Negada a existência do vínculo, mas admitida a prestação de serviço. Negou o vínculo, mas admitiu que prestava serviço. Passou para cá, passou para lá, passou para cá, passou para lá. FGTS. Hum, então. Agora esse é novo, tá? O empregador, é do empregador o ônus de provar a realização da regularidade, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor. Pois é. Tá certo. Isso tá certo. Não tem erro, tá? Só que para o empregador é mais difícil do que para o empregado. Porque o empregador não pode pegar um extrato de conta do empregado. O empregado pode. O empregado pode ir lá no banco, ir lá no advogado e dizer, doutor, o FGTS não está depositado. O advogado... Bom, o advogado faz o seguinte, para na caixa e pega o extrato. Na maquininha. Do fundo de garantia. Pelo menos nos últimos seis meses. Mas o empregador tem a obrigação legal de guardar o... As guias, né? Sim, sim. A obrigação é do empregador. Legal. Então, quem é que tem aptidão para a prova? Ele tem a obrigação legal de possuir o registro do fato. Matou a pau. Matou a pau. Pronto. Quem é a obrigação legal de comprovar? É do empregador. O TST disse isso mesmo. Eu acho, pessoalmente, quando o empregado... Porque é o seguinte, ao longo da vida a gente vê que 40% é chuta em relação a isso. 40% é chuta. O cara não sabe se o fundo de garantia... Porque às vezes eu pergunto, você sabe se o teu fundo de garantia foi depositado? Não sei. Não sabe? Não. Mas como que você sabe que não foi depositado? Eu não sei. Eu acho que não foi, mas... É... Livre convencimento motivado. Eu digo o seguinte, o livre convencimento motivado, ele não é tão livre convencimento assim. Acabou o livro convencimento motivado com o novo CPC? Não. Não acabou. Na verdade, o artigo que previa isso foi meio que escanteado. Não tem mais nenhum artigo que prevê que o juiz julgará segundo o seu livro convencimento motivado ou a sua persuasão racional. Não tem nenhum artigo que diga isso. Não tem. Não tem nenhum artigo da lei que vai encontrar isso. Isso é uma construção feita ao longo, longo, longo anos. Mas, ainda assim, essa liberdade do juiz, ela tem alguns condicionantes. Primeiro, primeiro, esse livre convencimento, esse livre convencimento, ele limita-se à prova colhida nos autos. É o caso da integração da prova emprestada e das máximas da experiência. Então, se o juiz tem o convencimento de um fato que é aquilo, que ele já julgou três ou quatro processos, já ouviu testemunha e tudo, ele só pode julgar, igual os outros que ele já julgou, se ele juntar a prova emprestada. Caso contrário, necas de pitibiribas. Vai julgar conforme está ali. Mesmo que eu tenha certeza. Mesmo que eu tenha certeza. Eu passo todo dia lá na frente da padaria e sei que a padaria abre oito horas da manhã. Se a moça da padaria disser que entra às sete, e o cara tem onze empregados, não trouxe o cartão e não fizer prova, ela vai ganhar às sete. Ainda que eu passe todo dia lá. Ainda que eu tenha ficado esperando de braço cruzado ela abrir a padaria às oito da manhã. Por quê? Porque é o que está nos altos. A meu livre convencimento não transcende o que está nos altos. Certo? Não pode basear-se em prova ilícita. O que é em prova ilícita? Antigamente qualquer prova que não fosse aquelas totalmente ilícitas eram ilícitas. Agora não. Uma gravação de uma parte, que uma das partes tenha participado é ilícita. Ou seja, a parte contrária não precisa saber que está sendo gravada. A outra parte não precisa saber. Uma das partes, o que é ilícito é eu e ela conversando, e uma outra parte pegar na sua conversa. Aí já. Opa. Ninguém está sabendo aqui. Isso é uma prova furtiva. Ainda assim que ela não sirva como prova, ela pode servir como indício. Esse caso do Lula e da Dilma aí. A prova foi afastada. Ou seja, aquela prova lá não vale para nada. Aquela prova com prova não vale para nada. Agora, há um indício aí, e tira a prova e bota a prova, tira a prova e bota a prova, né? Mas há um indício. Ou seja, amanhã depois, se tiver uma outra prova consubstanciada, indiciariamente já houve uma situação assim, assim, assado. Não pode valer-se de sua convicção íntima. Aqui, a minha moça panificadora lá. A minha convicção íntima estava formadíssima. Eu sabia exatamente. Não dá. Não posso. Eu não posso. Eu, juiz, mesmo tendo conhecimento do fato, eu não posso. Aí eu posso me dar, diz, ó, me dá por suspeito e vou servir como testemunha. Aí sim. Se for uma questão de justiça, né? E mais, o juiz tem a obrigação de indicar os motivos que formaram o seu convencimento. Não pode ser, eu acho que é assim. Inclusive nas máximas da experiência, né? Eu acho que é assim. Não. Não é porque eu acho que é assim. Ou porque o doutrinador X acha que eu acho. Tem muita gente que diz o seguinte. O festejado doutrinador fulano de tal entende que o exercício de dupla função é remunerável com mais 40%, entendendo como dupla função qualquer atitude do trabalhador que não seja o estrito objeto do contrato de trabalho. O festejado doutrinador X. Aí o rapaz que trabalhava lá no Beto Carreiro, quando eu estava em Navegantes, era ator. Todas as noites ele fazia um espetáculo. Esse não teve recurso, vocês não apreciaram, mas eu fui muito interessante. E durante o espetáculo, durante dois minutos exatamente, ele movimentava o cenário. Dois minutos, ele movimentava o cenário. Depois ele pediu dupla função com o contra-regras. Pediu 40% a mais porque ele estava fazendo a função do contra-regras. E citou o festejado doutrinador não sei quem. Bom, diversamente do que dizem alguns, o CPC não coisificou nem robotizou o julgador, tolhendo qualquer espaço de liberdade decisória. Além da autonomia na valorização motivada da prova, mesmo em matéria de interpretação, há espaço para liberdade de convicção. O artigo 489, ao indicar que o juiz pode deixar de seguir o enunciado, o jurisprudência ou o precedente, desde que demonstre, através de fundamentação idônea, a distinção do caso em julgamento, distinguishing, ou a superação do entendimento. Overmoling. O Daniel falou isso para vocês? Falou, né? O Daniel é expert nessa questão. O que houve, portanto, foi apenas o advento de uma disciplina mais clara do método que o juiz tem, não a extinção da... E agora? Está aqui. Para concluir essa parte, pessoal, concluindo a primeira parte, então, é o artigo 489 que modificou toda a legislação em relação à sentença, o que pode e o que não pode. Os dois temas mais controvertidos são parágrafo terceiro, né? Sem limitar a indicação, paráfase, ato... Bom, o artigo é bem complexo, né? O relatório, parará, parará, parará. Os fundamentos, parará, parará, parará. O dispositivo, isso aqui, padrão, né? Agora, não se considera fundamentada, fundamentada, ou seja, nula, qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acordam que se limitar a reprodução de paráfras e de ato normativo sem explicar a sua relação com a causa. Tipo assim, base de cálculo é de sinal de insalubridade. O Supremo já decidiu que a base de cálculo é o salário mínimo. Ponto. Por que que se aplica isso? Por que que se aplica essa súmula? Não pode simplesmente citar a súmula e acabar com isso. Agora, se não usar a súmula, tem que dizer exatamente por que que ela foi superada ou por que que ela é inaplicável ao caso concreto. Como o Daniel ensinou. Se limitar a indicação e reprodução. Entregar, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Aquela decisão genérica, vale para tudo. Não enfrentar, esse é o problema, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Aí que está. O cara levantou todas as seguintes. Olha, o cidadão tem direito ao adicional noturno porque o cachorro do vizinho era amarelo. O juiz tem que dizer. O cachorro do vizinho, a cor do cachorro do vizinho não é relevante para definir. Mas tem que falar sobre isso. É verdade. Claro que se chegar no tribunal, eu estou exagerando, mas se chegar no tribunal uma coisa estapafúrdia dessa, acho que o tribunal não vai... No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto, os critérios. A decisão judicial deve ser interpretada com todos os seus elementos em conformidade com o princípio da boa-fé. Pronto. Bom, assim, pessoal, já passamos bastante o horário aqui. Procurei deixar um pouquinho à vontade, mas estamos aqui abertos. O negócio era tentar trazer alguma novidade para vocês do ponto de vista de prática. Perguntas à vontade. Perguntas? Sem perguntas? Não tem mais nada? Não tem mais nada? Bom, então, se não tem perguntas, eu agradeço muitíssimo a compreensão de vocês, a paciência, tá? Eu estou aqui suando, nervoso. Mas, assim, eu espero que alguma coisa tenha aproveitado, ainda que seja só um pouquinho de gestalt, né? Muito obrigado. Vamos dar um aplauso para nós aqui, que seguramos até o final. Aplausos